Nossos músculos são o motor de todos os movimentos do nosso corpo, indo do levantamento de peso, corrida e caminhada, até o funcionamento dos nossos órgãos. O sistema muscular consiste em três tipos principais de musculatura. O tecido muscular cardíaco, que é o responsável pelo funcionamento do coração, o tecido muscular liso, que é o responsável pelo funcionamento de todos os órgãos, e o tecido muscular esquelético, que, como o nome já diz, participa da movimentação dos ossos. Tanto o tecido muscular liso quanto o cardíaco funcionam involuntariamente, ou seja, não precisam da nossa ajuda consciente para funcionarem. Já o tecido muscular esquelético funciona de forma voluntária e consciente. Ok, mas se fosse tão simples assim, o vídeo terminaria aqui. Mas não é, então vamos lá. Existem três tipos diferentes de fibra muscular no tecido muscular esquelético, as do tipo 1, as do tipo 2A e as do tipo 2X. Cada um desses tipos de fibras tem tamanhos, cores, velocidade de contração, força de contração e fonte de energia diferentes. Além disso, eles têm funções distintas, e trabalhar cada uma delas ajuda a atingir objetivos diferentes. E é justamente por isso que o treino do Usain Bolt vai ser diferente do treino de um maratonista ou de um halterofilista. Então vamos explicar melhor. As fibras de tipo 1 são as menores e têm uma coloração vermelho escuro. Elas são fibras de contração muscular lenta e produzem uma quantidade relativamente pequena de força quando contraídas. A principal característica dessas fibras é serem altamente resistentes à fadiga, permitindo se manterem ativas por longos períodos de tempo. Isso acontece por causa da grande quantidade de organelas produtoras de energia contidas nas fibras de tipo 1, as famosas mitocôndrias. Elas são as principais fibras utilizadas durante exercícios de baixa intensidade, com uso constante de oxigênio, como caminhadas, corridas moderadas e exercícios aeróbicos. As fibras do tipo 2A têm uma coloração vermelha semelhante a das de tipo 1, mas são maiores. Essas fibras maiores acabam usando uma combinação de oxigênio e glicose como fonte de energia. Essa combinação permite contrações mais rápidas e de maior força quando comparadas às da fibra de tipo 1. Entretanto, a resistência à fadiga não é tão grande. Por isso, essas fibras são geralmente ativadas durante atividades anaeróbicas, que são moderadas em duração, como corridas mais intensas, natação e ciclismo quando em curtas distâncias. Já as fibras de tipo 2X têm uma coloração esbranquiçada e são disparadamente as fibras de maior tamanho. Essas fibras têm uma baixíssima capacidade em usar do oxigênio como fonte energética, por isso a cor esbranquiçada, fazendo com que usem glicose em grande quantidade. Essa característica faz com que sejam as fibras de contração mais rápida e de maior força. O lado negativo disso é que essas fibras cansam muito rapidamente, sendo usadas por entre 15 a 30 segundos de exercício. Atividades que precisem de muita força por um curto período de tempo, como levantamento de pesos e tiros de corrida, são exemplos de momentos onde as fibras do tipo 2X podem ser ativadas. Até aí tudo certo. Mas como é que isso me afeta? Isso vai afetar diretamente a forma como você deve treinar dependendo do seu objetivo. Lembra de quando falamos no início do vídeo que o treino do Usain Bolt seria diferente do treino de um maratonista ou de um halterofilista? É o estímulo de cada treino que vai definir qual tipo de fibra muscular será mais ativada, tornando cada treino específico para cada objetivo. Além disso, todo mundo tem uma quantidade geneticamente definida de cada fibra muscular. Por isso algumas pessoas têm um corpo ideal para corridas de 100 metros rasos, outras para maratonas, outras para nadar e por aí vai. Mas isso só é realmente relevante para atletas de altíssimo nível. Em uma Olimpíada, onde cada milésimo de segundo conta, a predisposição genética vai fazer uma diferença grande. Isso para não falar que não é só a genética das fibras musculares que torna o corpo ideal para alguma prática. Outros fatores, como o tamanho dos segmentos corporais, proporção entre eles, capacidade de outros órgãos de maneira geral, produção hormonal e etc. também são cruciais. Enfim, para quem não é um atleta olímpico, não é isso que vai impedir você de conseguir ganhar massa magra ou perder peso. Nem quer dizer que uma pessoa que geneticamente tem uma quantidade maior de fibras do tipo 1 não possa levantar pesos. Nem que uma pessoa com predominância de fibras do tipo 2A não possa se tornar uma maratonista e etc. apenas pode significar que você não vai bater o recorde mundial da maratona. Então, francamente, não vale usar isso como desculpa. E aí, Legião, gostaram do vídeo? Agora, com base no que vocês aprenderam, que tipo de fibra você treina mais baseado nas suas atividades físicas? Conta pra gente nos comentários aqui embaixo que a gente sempre quer saber se vocês aprenderam o que a gente quis passar. Forte abraço e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto